Se tu olhar o Senhor pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Se tu olhar o Senhor pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre Ensina-me a amar o meu irmão Olhar com teus olhos Perdoar o teu perdão Enche-me com o teu espírito Endireita ao meu caminho Oh Deus Oh Deus Dá-me um novo coração Dá-me um novo coração igual ao teu Meu mestre Meu mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dar-me um coração igual ao teu Cumprir todo o teu A CIDADE NO BRASIL